E o telespectador de Aqui em Casa é bem informado, por isso o Wilker Oliveira chega aqui em casa. Oi Wilker, bom dia! Oi Cleide, tô chegando com informação, informação importante principalmente para os trabalhadores, viu? O Ministério da Previdência Social concedeu no ano passado mais de 2 milhões e 500 mil benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. E entre as 10 doenças que mais causaram esse afastamento do trabalho, 6 estão relacionadas a problemas na coluna e nos ombros. Então de 10, 6 estão relacionadas a esse tipo de problema que a gente sabe que incomoda bastante, né? A pessoa não consegue ali trabalhar quando tem esse tipo de problema. Segundo os especialistas, muitos trabalhadores não têm orientação nem tempo para praticar atividades que fortalecem a musculatura. E aí o esforço repetitivo em muitas funções acabam complicando essa situação. Então muita gente acaba tendo que ser afastada do serviço por mais de 15 dias por causa desse tipo de problema. E aí o Ministério precisa conceder esse benefício. É algo que onera os cofres públicos, por isso é motivo de muita atenção, viu Cleide? Então fica aí esse alerta para todos os trabalhadores, especialmente aqueles que fazem atividades com movimentos repetitivos. Muito obrigada, Wilker. Mas amanhã nós temos o nosso Jornal Brasil. É isso aí, Jornal Brasil hoje, amanhã quarta-feira às 9 da manhã, ao vivo, conto com todo mundo. É isso aí, obrigada.